É isso mesmo, Haroldo, eram por volta das 14 horas e 30 minutos quando uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atender a sua ocorrência de acidente de trânsito. De acordo com as informações repassadas por testemunhas que presenciaram o fato, a motociclista seguia aqui pela Avenida Belo Horizonte, sentido a BR-364. Quando naquele quebra-mola, exatamente ali onde esse veículo acaba de passar, ela acabou perdendo o controle da motocicleta e colidiu com o meio-fio. E veio parar realmente aqui nesse local, aqui nas proximidades. Com essa situação, o Corpo de Bombeiros esteve no local e detectaram que ela possivelmente teria a suspeita de uma fratura em uma das pernas. Foi feita em mobilização e posteriormente encaminhada até o Hospital Euro. Então, a gente foi informado que teve um acidente na Belo Horizonte, próximo ao IES. Chegamos ao local, a vítima estava ao solo, com a possível fratura no pé. Aí, segundo a população, ela caiu, ela perdeu o controle da albise e bateu no meio-fio e caiu, né? Vendo ela se machucar. A situação, a gente percebe que alguns acidentes estão acontecendo naquela localidade, não só ali, como também nas proximidades daquela rotatória também, que fica próximo à Gazinha. Positivo, né? É uma avenida bastante movimentada, né? A população tem que redobrar ali a atenção nessas avenidas, né? E aí E aí E aí